E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, sou Washington Lisboa e vim trazer pra vocês aqui uma lamentável notícia onde o ator Luiz Gustavo morre aos 87 anos de idade em Itatiba, interior de São Paulo antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na web notícias em primeira mão e atualizações diárias vejam só, de acordo com informações da família, ele estava em um tratamento de câncer desde 2018 o corpo do ator será cremado na manhã dessa segunda-feira o ator Luiz Gustavo Blanco morreu neste domingo, dia 19, aos 87 anos de idade em Itatiba ele sofreu complicações por conta de um câncer no intestino de acordo com informações da família, Luiz Gustavo estava em tratamento contra a doença desde 2018 o corpo do ator será cremado hoje de manhã, por volta das 10 horas não haverá velório, segundo o site G1 que apurou foi uma opção da família para que a despedida fosse um momento particular é galerinha, infelizmente perdemos mais esse grande ator deixe aí o seu comentário, a sua mensagem de apoio a amigos e familiares eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal